Oi meninas, tudo bem? Hoje é quarta-feira, eu vou deixando o like no vídeo, comenta aqui embaixo. Hoje eu vou gravar meu dia de quarta, né? Já que esses dois dias foram de receita aqui no canal, receita de pudim, com três ingredientes, econômico, tá gente? Porque é feito no gás, mas é rapidinho, e carne de panela, tá bom? Se você não viu, vem aqui no canal, tá tudo disponível, esses vídeos de receita. Eu tomei já meu café da manhã, fui leite com nescau, e pão, comei esse pãozinho hoje, ó, e também nescau. Gente, no vlog anterior, eu falei que queria o número da dona Rúbia, né? Queria, mas tinha vergonha de pedir pra uma amiga minha que tinha. Aí várias apareceu, me passando o número dela, né? E muito obrigada a todos vocês que me passaram lá pelo WhatsApp. E, gente, eu liguei pra dona Rúbia, assim, mandei uma mensagem, mas passou dia a dia. Aí eu falei, ah, vou tentar ligar pra ver se ela me atende, né? Aí eu liguei, uma vez ela não atendeu. Aí depois eu liguei, e atendeu, mas assim, é que tem hora que a internet com a casa é meio ruim. Ela falava alô, alô, mas só que daí pegou e desligou, acho que ela não me escutava. Gente, que legal, dona Rúbia me atendeu. Aí eu vou mostrar pra vocês no celular, assim, o WhatsApp, não o número dela, porque o número eu não posso passar. Bem que o número dela, teve uma leitora que viu, né, numa live que ela passou num papel. Mas eu vou passar o número aqui, não, gente, daí é demais. Aí eu vou pegar o celular ali pra mostrar pra vocês. Ó, meninas, eu aqui, né, o WhatsApp dela, ela tá online no momento, né? Mas, não sei, às vezes ela tem, enquanto as meninas falam, Rafa, pode ser que ela demora de responder você. E realmente, gente, eu mandei mensagem, ó, dia 30 foi, final de 28 de julho. Ó, mandei isso aqui pra ela. Aí, eu mandei dia 30 pra ela me atender e agora eu mandei um pontinho. Mas, ela pode atender a hora que ela quiser, né, gente? Porque ela tem tanta coisa pra fazer, vai ficar me conversando comigo no WhatsApp, né? O mais importante é que eu consigo o número dela, na verdade. E é isso, gente. E é isso, ó. Vocês estão gostando muito das receitinhas, né? Achei que nem fosse ter visualização, gente, das minhas receitas. Mas, é isso, eu vou voltar daqui a pouco, que eu vou fazer almoço, tem que lavar roupa, tem que lavar banheiro. Não fiz nada disso ontem na terça, então, hoje eu vou fazer muita coisa. Vocês vão com medo, gente. De volta, vamos. Meninas, acabei de levantar, eu vou arrumar o cabelo, né? Ó, eu sempre arrumo ele assim, pra poder fazer o serviço de casa. Né, eu tinha o dono de casa, agora eu vou... Acho que eu vou lavar o banheiro, vou mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer, vocês já sabem, né? Eu vou mostrando, assim, na verdade. Não custa nada, né, gente? Vocês gostam de ver eu fazendo as coisas, dando de casa? Mas, é isso, gente. Eu vou dobrar a cama, porque tem um milhão de cobertas pra me dobrar, tá bom? Meninas, tô aqui fora, então, muito frio. Gente do céu, que frio. Tá uma ventaninha, choveu, né, graças a Deus. E agora tem esse ventinho, acho que vai chover de novo. Ó, tirou o lençol da cama, essas coisas, fronha, lá, lá. Por aqui no chão mesmo, né, porque eu vou lavar. Gente, vou puxar o toque, porque não aguento esse frio gelado. Aí, eu tiro sempre essas coisas em cima da máquina, a bacia. Hoje, gente, eu vou fazer uma limpeza em tudo, porque ontem eu não fiquei em casa. Nem gravei vlog, porque ontem eu tirei um dia off, entendeu? Ontem eu fui na minha mãe, entendeu? Então, eu não gravei nada ontem. Eu gravei receita pra vocês, né? Vocês amam receita. Gente, agora eu vou tirar. Gente, vocês viram o tom de roupa que eu tenho que lavar? Vocês não estão entendendo, não. Ó, eu lá no Instagram, falei pra vocês fazerem perguntas pra mim. E teve perguntas. Mas, gente, teve perguntas repetidas. Então, eu não sei se eu vou fazer esse vídeo, sabe? Eu sei que tem gente nova no canal, essas coisas, sabe? Mas, eu já respondi essas perguntas. De sobre ter filho, sobre a Maria na escolinha, as coisas. Sobre... Ah, teve uma lá que eu não respondi ainda. Acho que eu nunca respondi, né? Nossa, que de roupa. Meu Deus do céu. Meu Senhor, Jesus. Mas, graças a Deus, tem água pra lavar, tem a máquina, é verdade? Tem sabão. Não vamos reclamar. Então, gente, teve uma... Ai, minha orelha tá coisando. Tá vermelha, acho que eu dormi em cima dela. Peraí, peraí. Tem isso aqui indo pra eu lavar? A leitora perguntou assim, se eu pretendo mudar de casa. Gente, assim. Claro que eu pretendo mudar de casa. Por quê, Fela? Peraí, gente. Abri a janela, vou almoçando o que eu tô fazendo. Vou respondendo perguntas, tá? É, vou lavar essa brusa. Deixa eu ver se eu saio, se eu lavo. Acho que eu vou usar mais uma vez. Vocês são assim, olha lá, vou usar mais uma vez. Vou lavar essa brusa aqui. Acho que é só, porque daí tem muita roupa já. A leitora perguntou assim, se eu vou mudar de sapatão. Gente, eu pretendo sim. Claro, sabe por quê? Porque aqui eu moro, a rua é poeira. Hum, gente. Tempo de poeira, eu sofro muito. Ainda mais que eu sou alérgica. Aí, ó, ali em cima também tem poeira, né? Mas eu quero achar uma casa, né, gente? Que é difícil, do mesmo preço que eu pago. Aqui eu pago 200 reais. Então é difícil, muito difícil achar uma casa assim. Né, então... Ou eu pretendo, tipo assim, é sair pra minha própria casa, né? Claro que eu pretendo... Aí tem coisas deslagartixas, gente. Ó, vou lavar aqui, peraí. Ó, onde a lagartixa faz o número 2? Uma escova. Vou bater aqui e deixar aqui. Vou jogar aqui. Saiu, sei lá, gente, saiu. Já vou, moizinho. Maria tá lá vendo desenho, ela ama. Ver desenho e conversando comigo, gente. Eu vou tirar essa... Eu vou lavar meu tanque aqui, vou tirar essa coisa da lagartixa aqui. Aqui é sainha, amor. Tá um frio da bexiga. O marido esquece a sainha, gente. Ó, ela sabe o frio que tá. Peraí, eu vou laver, peraí. Então, menina, assim, eu pretendo achar essa casa do mesmo valor. Assim, né, que tivesse certinho, né? Que não... Também não fosse aumentado, porque aqui a gente paga 200 e tá ótimo. Mas eu pretendo sim, claro, gente. Eu queria muito mudar. Mas eu acho que eu só vou mudar daqui pra minha própria casinha, né? Um dia se Deus preparar. É... Ah, daí eu já vou fazer, ó, frango com aquele tempero chimichurri. Fiz ali a carne de panela, né? Coloquei a receita no canal e mostrei o tempero chimichurri. Muitos não conhecem, muitos conhecem, né? Mas é uma delícia. Procura no mercado, até pelinho natural. E teve leitora que eu falei que eu sou... Tem sangue de baiano, gente. Eu tenho, porque meu avô é baiano. Meu avô é do Bahia original mesmo. Ele não foi lá e morar e... Não. Ele é... Nasceu na Bahia, entendeu? Ele fala bem, não é baiano. Meu avô. Que... Aquele avô meu que tá internado. O pai do meu pai. Como ele veio parar na minha cidade, eu não sei, tá? Mas... Ele era lá da Bahia. A família era da Bahia. Só sei disso, gente. Eu não sei. Vou perguntar pro meu pai. Como ele veio parar aqui. Não sei, mas... Temos sangue de baiano. Não é mesmo? Ah, gente. Daí, olha o tanto de roupa que eu tenho que lavar. Não é mais. Vamos lavar. Aí, pra mim, achei minha máquina. Muitos me deram a sugestão de pegar a mangueira. Uma mangueira de lavar calçada. Gente, minha mangueira de lavar calçada tá tudo torto, sabe? Tudo... Vocês vão entender, né? Tudo... Ah, e conforme vai usando, vai torcendo. E aquilo lá, pra destorcer, leva um século. Então, eu prefiro assim, encher de balde. Mas, pretendo cortar um pedaço da mangueira, né? Cair direto ali. Isso que eu vou fazer. Mas agora eu não estou com pressa, quase nada. Agora, eu vou arrumar um banheiro. Tirar tudo esse estupete e lavar esse banheiro. Aí, eu tiro o álcool que fica aqui, né, gente? Ih, vocês não tem noção como eu passo álcool nesse banheiro. Eu pego... Olha esse quadro, gente. Tá aqui ainda. Mas, meu esposo vai por cima do órgão. Eu pego... Passo álcool na pia. Passo no espelho. Passo no vaso. Passo em todo lugar mesmo, gente. Eu vou retando tudo aqui. Porque esse tempo aqui, ó. Choveu agora, né? Tá fresquinho. Tava um calorzinho. Tava um bafinho, quente. Tava... As bactérias ficam doidas pra pegar, gente. Assim. Que eu falo. Pra gente ficar com gripe, sabe? Tô levando os três lá. Aqui, gente. Aí. Tirei a banheira. Tô mostrando o que eu vou fazer, gente. Agora. Tira o papel, sabonete da Maria. Na verdade, eu não gosto que fique aqui. Deixa eu pôr aqui. Coloca aqui tudo. Eita, nossa. Pera aí. Coloca aqui. Essa toalha eu vou lavar. Porque, gente. Toalha é uma coisa que... Mais que fica ali no banheiro... Vai colocar aqui. É... Tem que lavar toda semana, tá? Porque enxuga a mão. Às vezes uma visita vem na casa. Enxuga a mão, sabe? Então. Melhor, gente. Quando a gente visita, nem coloca a toalha. Sabe por quê? Ou colocar uma toalha só pra visita, né? No caso. Porque... Porque... Se... Quando você enxuga a mão. A pessoa vai embora. Você coloca a falavada. Não é questão de nojo, não. Tá, gente? Nojenta. Ah, real. Isso é muito nojenta. Não é. De higiene mesmo, sabe? Prevenir, tipo, alguma... Pegar gripe, essas coisas. A gripe vem na gente. Gente, a gente... Né? E atrás. Imagina só se a gente fosse... Atrás. Gente, minha casa tá de pernas para o ar. Sabe aquele filme, assim, de pernas para o ar? Ó. Vou terminar de tirar as coisas aqui. Já que eu volto, tá? Ó a toalha pendurada na cadeira. Mas não tem problema, tá, gente? Eu saí e deixei assim, então eu não fiz comida. Então nem pegou cheiro de comida. Quando eu tô fazendo comida, eu não deixo isso, não. Se tiver mais alguma pergunta lá no Instagram, gente... É... Sei lá. Uma dúvida que não tem respondido. Eu venho aqui e respondo pra vocês, tá bom? Ó, meninas. Eu ligo sempre aqui do banheiro, ó. Deixa a água cair assim. Agora aqui, encheu. Eu vou desligar. Tá? E já que eu venho, né? É... Começar no banheiro. Eu tô aqui agora colocando os lençóis na máquina, ó. Agora primeiro eu vou pôr os lençóis primeiro, ó. Tá vendo? Então eu bati aqui. As toalhas. Só ele... Só ele, tá, gente? Assim. Eu não vou mexer aqui. Ela mesmo vai se... Vai se ajeitando aqui, porque... Vocês me deram muito... Como eu falo, vocês me alertaram muito que dá choque mexer dentro da máquina, assim, né? Então eu não vou mexer, não vou riscar. Vou deixar... Ó, ela mesmo tá aqui. Mas ela limpa. Então, eu vou bater aquilo ali primeiro. Já bati as peças íntimas sozinha ali primeiro. Eu gosto de fazer assim, gente. Senão fica tudo mal lavado. Fica cheiro ruim, né? Eu acho, né? Deve ficar assim, porque... Vamos deixar assim, batendo um por vez. Aí depois vou batendo seus pés. Tudo devagarzinho, tá? Vou lavar, gente. Esse carrinho, ele tá muito sujo. Vocês têm uma noção de poeira aqui na minha... Na frente da minha casa. Olha ali, sujeira que tá. E ele é muito sujo mesmo, tá? Tá muito sujo. Então, aqui dentro, ele não tá sujo, porque... Eu passo álcool quando a Maria vai entrar, assim... É porque ele, ó... Ele não é pano aqui. Só aqui que ele é pano. Então, aqui não tá tão sujo por dentro. O mais que tá sujo é ali a cestinha. Mas, mesmo assim, eu vou lavar, né? A gente anda pra cima e pra baixo com o carrinho, né? Então, é bom, gente. Lavar, higienizar. Ele seca super rápido. Por tempinho eu lavei, né? Mas é muito bom a gente higienizar as coisas que o nosso filho anda. Senta, né? Aí o bebê conforto esse dia eu lavei também. Mas eu tenho que lavar de novo, porque, né? Muita poeira. Eu vou tirar aqui, gente, já que eu volto. Só vou mostrar o que eu tô fazendo agora. Eu acabei de pôr toalha. Mais toalha pra lavar. Mas é um paninho que eu ando aqui. Aquele da Mônica, né? Pra Maria, um pedaço no rostinho dela. Tô colocando tudo pra lavar hoje. Hoje eu vou usar o detergente pra lavar o banheiro. Gente, o detergente é caseiro esse aqui. Mas ele é muito, muito bom mesmo. E uma, que ele tira gordura do banheiro. Querendo ou não, se você não sabe, a gente tem gordura no nosso corpo. Tipo assim, claro, tem as banhas. Mas eu falo assim, o suor, ele tem gordura. Você não vê que eu tô ferro oleosa. Passa o dedo assim, ó. Né? É a mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o detergente. Né? Porque as paredes, gente, eu vou falar pra vocês. Como tá bem que a paredes tá gordurosa? Quando você joga água, ela fica tudo embaçada. Aqui, eu vou jogar pra vocês verem. Ó. Tá vendo, ó? A água fica assim, ó. Tudo ali, preguinal. E quando você lava, ela lava o detergente. Ela fica retinha. Ela cai e não fica nada. Entendeu? É assim que seca a paredes tá gordurosa no chão também. Então, ó. Eu vou arrastar aqui. Eu vou desinfetar tudo o banheiro. E já tá bom. Tá, ó. Meninas, olha como a parede fica lisinha, ó. Assim que eu faço pra vocês. Tá bem limpinha, ó. Ó. Ela fica lisinha. Não fica aquelas gotinhas segurando. Sabe? Deve ter enxergado no chão, ó. A parede também, terminando. Pra ver a pia, pra pelo menos enxergar a pia. Né? E é isso, gente. Agora já é 10 e... 32 da manhã, ó. Ela tá atrasada. Eu fechei aqui porque tava ventando muito. Mas acho que eu vou abrir de novo. Pra aproveitar que não tem coelho, né? Ó que dia lindo. Meninas, eu acho que minha máquina queimou. Ai, meu Deus. E agora, hein? Como você sabe que queimou, Rafa? Ela tá com cheiro de queimado. Ó. E ela não tá mais ligando. Eu já fiz de tudo. Eu achei que fosse um negocinho. Aqui atrás, gente, ela tem um negocinho, né? Às vezes escapa, não pega, ó. Ela tá fora da tomada, tá? Ó. Vou ver se vai pegar, mas eu acho que não vai pegar, não. Tá com cheiro de queimado ali. Gente, eu tô atrasada com o almoço. Gente, escuta. Queimou mesmo. Ai, gente, e agora? Vou lavar na mão? Tem roupa pra ter ainda? Aquela ali ainda tava terminando. Tava pouco ainda. Ó, tem esse aqui. Tem aquela ali ainda. Tem meia suja, encardida, que eu deixo por último. Ai, gente. Vamos ver o que o meu esposo faz, gente. Dependendo, não sei, né? Eu tenho que comprar outra máquina. Uma máquina que faz tudo, hein? Não sei, né? Também. Às vezes eu compro um tanquinho e não posso comprar uma que faz tudo. Vamos ver o que Deus prepara pra nós. Meninas, já lavei a louça do almoço, ó. A máquina não tinha queimado. Eu não sei o que houve. Porque eu mexi, mexi. Ela não queria pegar. Meu esposo chegou, virou o botão e começou a funcionar. Então, né? Mas tudo bem, graças a Deus. Ó, aqui onde fica... Como fala, o carrinho aqui do lado. Eu limpei a parede, gente. Tava sujo, né? Então, eu tirei e coloquei o carrinho. A roda sujou. Então, eu lavei o carrinho. Então, não vai acontecer mais isso. O órgão também é dando limpadinha. Mas eu vou dar uma limpada de novo, tá? Pra quem perguntar, tô na lição 23 do Color, tá? E, gente, é isso. Vai lá, passe no canal das minhas quatro parcerias. É a Mayra Macedo. Ela é da nossa igreja. Vamos lá, dá uma ajudinha pra ela. Os quatro canais estão todos aqui embaixo. Da Maísa Panã, que Thaísa Silva, ela trocou o nome do canal. Da Receita da Flávia, é um canal de receita maravilhoso. Dá fome, você entra naquele canal. E canal de Enelê, que é um canal de rotina, dona de casa. Gente, ela mora no sítio. Bem legal vocês verem o canal dela também, tá bom? E, gente, eu vou... O que eu vou fazer agora? Ah, e eu achando que eu estava grávida, gente. Eu não estou com coisa nenhuma. Tudo bem, né? Eu acabei de gravar um pedaço do vídeo, né? Falando que eu estava desconfiada. Que esse mês, né? Eu ia esperar passar esse mês de agosto e tal. E quando, né? A gente vai, né? No banheiro surpresa. Então, você não está grávida. Eu achei que estava grávida, mas não estou grávida. Mas tudo bem. Sem problema, né, gente? Gente, eu não... Ah, vocês vão me perguntar, mas vocês não tomam remédio? Gente, eu não tomo nada. Não é um remedinho que vocês possam imaginar. E... Vamos ver, né? Quando Deus resolver me presentear de novo. Estamos aí, né, gente? Deixa eu pegar um negócio aqui. Tá difícil cantar aqui. Ah, não. Vou desligar já que eu volto. Eu já coloquei o leite ali, ó. Eu ainda não lavei o pacote. Só lavo quando eu vou abrir mesmo, tá, gente? Tá o tempo de chuva aqui. Não sei se vai chover ou não vai. Sei lá. Ó, meu banheiro ficou assim, ó. Limpinho. Ó, limpinho. Limpinho, gente, ó. Deixa eu acender o leite. Olha, ficou limpinho. Olha as paredes, ó. Que lindo. Ficou limpinho. E preto. No chão, ó. Só não tem o sif, gente. Pra poder tirar a mancha. O meu tem que comprar sif, tá? É, se você quer divulgação, quer parceria comigo, gente, eu faço kit media, que é o quê? Tudo junto que eu faço. Se você tem canal no YouTube, eu posso fazer a capa do seu vídeo, posso digitar seu vídeo, posso divulgar seu canal. Isso é um kit media que eu trabalho. Eu sou digital influencer. Se você quer Instagram divulgado, que é um pacote também, tipo, Instagram e YouTube, todo dia que eu divulgo. Vou também divulgo. É só me chamar no Instagram. O link tá abaixo desse vídeo, tá? Um beijo pra vocês, né? Fiquem com Deus. Gente, fazia muito tempo já que eu não desconfiava que eu estava grávida. Mas hoje eu estava desconfiada. Quer dizer, fazia dia já, desde a semana passada. Mas hoje, acabei de ver que eu não estou. Mas tudo bem, né? É igual, né? Beijo, gente. Acabou a memória da câmera. Daqui a pouco eu desligo sozinha. E tchau.